A segunda edição do Torneio de Pesca Infanto-Juvenil do Lago do Curuvi será no dia 8 de outubro, um domingo, das 9 às 13 horas. Podem participar crianças e adolescentes com idades entre 5 e 14 anos e a premiação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pela organização do evento. O primeiro colocado vai ganhar um tablet, o segundo colocado um assistente virtual e o terceiro leva para casa uma caixinha de som JBL. O regulamento completo deste evento já está disponível no site da Prefeitura Municipal de Humuarama, que traz todos os detalhes e normas sobre o evento. Este torneio foi criado em homenagem ao Dia da Criança, que é comemorado no dia 12 de outubro. Além da premiação oferecida aos vencedores da categoria Maior Quantidade de Peixes Capturado, aliás, que é a única categoria existente, haverá também o sorteio de brindes, com destaque para uma bicicleta e um videogame. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por pais ou responsáveis pelos menores até o dia 29 de setembro. Para participar do torneio, não será cobrada taxa de inscrição e nem a sugestão ou solicitação de doação de um quilo de alimento. Desta forma, basta apresentar documentos pessoais com foto do representante e da criança, além de um comprovante de residência, já que um dos requisitos é que o competidor deve residir em Humuarama ou nos distritos. No dia do evento, haverá pontos de apoio para o esclarecimento de dúvidas dos participantes. Só podem ser utilizados como equipamentos de pesca, o caniço, vara de bambu, vara telescópicas, molinetes e carretilhas. Não serão permitidos o uso de embarcações, tarrafas, redes, covos, espinhel ou boias de arremesso. Também é proibido usar ceva ou iscas artificiais. Não será permitido também devolver o peixe capturado e nadar. Para este torneio, foram disponibilizadas 200 vagas por questões de segurança e organização do evento. Por isso, os interessados devem se apressar para fazer as inscrições.